E já que eu falei sobre o curso, agora vamos mudar aqui para falar sobre essa estreia. Hoje a gente vai falar sobre um desafio que foi publicado ainda quando o Técnica do Shell era curso, não chegou a ser resolvido em turma porque não houve turma para resolver. É um programinha interessante porque é até clássico, que é uma implementação super simplificada daquele que foi o primeiro programa de diálogo. Aliás, o Guilherme Jardim, que chegou agora lá no Gitter, ele curte bastante isso, é a área dele. E ele que me lembrou que se chamava Elisa, esse programa, um programa de diálogos automáticos. Aí a proposta é fazer uma versão bem simplificada disso tudo. E o objetivo, quando eu coloco desafios desses no curso Técnicas do Shell, O objetivo nunca é o produto final, nesse caso aqui, vamos criar uma inteligência artificial em Shell. Não é a proposta. A proposta é conhecer as técnicas envolvidas, descobrir coisas ao longo do processo, da tentativa de criar o programa tal qual proposto no desafio. Então, eu quero começar esse nosso papo de hoje falando sobre método. Porque essa é a característica desse curso. O curso onde nós vamos desenvolver a habilidade de trabalhar com método. Nós vamos ver como que o método pode transformar problemas em conhecimento. Isso rapidamente, porque eu sei que vocês estão ansiosos para falar sobre o código, né? Mas isso é importante também. E falar também sobre problemas, enunciados de problemas e o que a gente propõe como método de trabalho. E esse método de trabalho vai nortear o nosso desenvolvimento do programa do desafio, né? Que é o nosso terapeuta quântico. É claro que eu estou brincando com a onda do tudo quântico, né? É coach quântico, terapeuta quântico, é pet quântico, tem tudo quântico aí, né? Menos ciência, inclusive, nessa história. Mas a ideia é que a gente desenvolva esse script, segundo o método proposto, e esse método se divide em quatro etapas. A primeira etapa é justamente elaborar melhor a descrição do problema, para depois a gente poder modelar soluções, possíveis soluções. E essa modelagem é onde entram as técnicas, aí o nome do curso, técnicas do Shell. E depois a gente vai fazer testes, vai juntar tudo para entregar um programa que faça aquilo que a gente quer. No final, a gente consolida esse conhecimento através de alguns questionamentos. Bom, será que isso aqui é aplicável para outras situações? Será que foi a melhor forma de resolver o problema? Será que a gente não complicou demais? Tudo isso é avaliado no final para que esse processo, esse método, produza no final um conhecimento sólido sobre o que nós fizemos, sobre tudo que nós utilizamos. É claro que trabalhar com o método parece muito complicado, parece dar um tiro de canhão para matar uma mosca, quando se fala de Shell, mas eu garanto que não é verdade. E, principalmente, acaba virando uma segunda natureza. Algumas pessoas, inclusive, já têm essa habilidade natural e já trabalham com o método. A gente olha para elas, mas esse cara não parou para fazer isso. Não, mentalmente, ele já está bem organizado, bem habituado. Ele está trabalhando com o método, mesmo que não pareça para você que está observando. Mas ele está usando o método. Talvez nem ele saiba que está usando o método, mas ele está usando. E a gente pode desenvolver essa habilidade também. É o hábito. É o hábito de trabalhar de uma determinada forma que vai garantir que os seus resultados sejam resultados positivos, resultados conscientes, que você se transforme num desenvolvedor, num programador do Shell, com autonomia, com conhecimento daquilo que você escreve no seu código. Isso é o mais importante, é o nosso objetivo aqui.